Quando eu era presidente, o pobre deixou de comer ovo pra comer carne. O pobre comia carne. O pobre deixou de andar de ônibus pra andar de avião. Fui eu que permiti que o pobre andasse de avião. Nós inventamos até a luz. A luz não tinha luz no Brasil. Nós fizemos o pobre ter luz. Quem é que vai aguentar este criminoso, este bandido de novo na presidência da república? Agora preste atenção, porque o negócio é muito sério. Todo mundo sabe que Lula é um criminoso. Um criminoso condenado que foi solto através de uma manobra do Supremo Tribunal Federal. Uma manobra dentro do Supremo Tribunal Federal. Manobra essa referendada por Cássio Nunes, que foi aquele que Jair Bolsonaro colocou no Supremo Tribunal Federal. Referendou a decisão da segunda turma. Lula, o sapo cachaceiro. Eu comia ovo, eu comia ovo, eu ia atrás dos calanguinhos para comer. Não, o Lula é assim, né? Eu comia, eu ia atrás de calanguinhos para comer. O Lula não foi inocentado de porra nenhuma, de nada. Foi condenado por mais de oito juízes. Nenhuma das provas foi contestada. Eles simplesmente soltaram Lula porque soltaram. Aliás, como eu já disse aqui, a soltura de Lula, ela foi totalmente pavimentada pelo próprio Bolsonaro. É isso que as pessoas precisam entender, certo? Através de leis e ações que ele referendou, que Jair Bolsonaro referendou, foram essas leis e essas ações que permitiram a soltura do cachaceiro. Eu preciso cazar um calanguinho para comer. Ele está solto. Quem aí se lembra quando o mito pediu desculpas por ter sido a favorável à prisão em segunda instância para o Supremo? Lula solto. O que você precisa entender é isso. Lula solto é tudo o que Bolsonaro quer. Inclusive, isso foi admitido pelo próprio Eduardo Bolsonaro. Falou que é muito bom para eles o Lula solto porque eles podem fazer campanha política em cima. Eles se retroalimentam. A canalice do Lula elegeu o Bolsonaro e a canalice do Bolsonaro é o que pode eleger Lula de novo. Eles se retroalimentam na canalice e o povo brasileiro fica refém no meio. É desse sentimento, certo, que o Bolsonaro quer se nutrir. Lula solto e sendo eleito presidente da república, se o negócio desse acontecer, Deus me livre e tal, Se Lula for eleito presidente da república, o sentimento de injustiça, de desesperança, de que nada importa, de que nenhuma luta prospera no Brasil, esse sentimento vai tomar conta de todo brasileiro decente. E é desse sentimento que o mito, que Bolsonaro espera, ele quer esse sentimento, ele quer se nutrir desse sentimento para que ele possa dar a cartada final. Qual é a cartada final? Colocar o exército nas ruas e aí desta vez legitimado pela indignação do povo. E quem fala isso não sou nem eu aqui não. É o próprio Bolsonaro que fala isso. Que fala todo santo dia, todo santo dia. Ele ameaça de maneira aí, não é nem velada, é na cara mesmo que vai colocar o exército na rua. Nós vamos falar a respeito desse tema aqui. Antes de começar, você sabe que nós já estamos com o Empresários Digitais aí, né? E é um convite para você vir trabalhar junto conosco. Se tornar um empresário digital. Não deixe essa oportunidade passar na sua vida, certo? O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, o Empresários Digitais está chegando ao fim. Não deixe essa oportunidade passar na sua vida, tá? O link está aí na descrição. Vem fazer parte junto com a gente. Ontem eu tive uma live junto com os participantes do Empresários Digitais. E lá nós discutimos algumas ideias que com certeza valem ali pelo menos algumas dezenas de milhares de reais. Eu não estou falando que é fácil. Eu não estou falando que é tranquilo. Eu não estou falando que você vai conseguir sem se dedicar. Mas Empresários Digitais, certamente é uma porta para você. Aproveite, aproveite essa oportunidade agora, tá? Vamos voltar aí ao tema do vídeo. Bom, ninguém consegue acreditar que este governo de Jair Bolsonaro que descumpriu tudo aquilo que ele prometeu durante a companhia é um governo honesto, né? Vejam aí o que esse animal sancionou. Eu mostro todos os dias a lista de traição aqui. Vocês vejam o tratolão. Vocês vejam que nessa CPI da Covid o governo apresentou um invoice falsificado. Os caras falsificaram o negócio. É uma palhaçada assim sem limites. É um mar de mentira, é um mar de falsificações. O cara, em vez de escrever Price, o cara escreveu Prince. O cara, em vez de escrever Airport, o cara escreveu Aeroporto. Lá um negócio assim absurdo, cara. Absurdo. Uma falsificação grosseira, imunda. Então, bichos corruptos mesmo. O próprio mito foi se reunir com o primeiro-ministro indiano para ir atrás desta vacina lixo. Que é uma vacina onde as fábricas já foram rejeitadas pela Anvisa porque as fábricas eram imundas demais. Essas fábricas são imundas. Não tem como você garantir que uma vacina dessa preste. O mito foi lá se reunir com o primeiro-ministro. Assinou. O Ministério da Saúde assinou uma nota de empenho deixando o dinheiro reservado a uma vacina mil por cento superfaturada lá. Infinitamente superfaturada. Ao invés de demitir o Ricardo Barros que é um cara que está envolvido em rolo, em corrupção em denúncias de corrupção dentro da saúde desde quando era ministro do Temer ele foi líder da Dilma foi líder do Lula também Jair Bolsonaro ao invés de tirar esse cara de ser líder do governo ele não, ele vai lá e ainda o agrada ele vai lá e nomeia a mulher dele depois do escândalo como a chefe lá de Itaipu então o negócio assim é imundo, cara Jair Bolsonaro com recorde de emenda discricionária recorde de toma lá da cá ele falou que ele mesmo disse isso aí pra mim é corrupção recorde de emenda discricionária tratolão áudio vazado de rachadinha quem é que não sabe que o cara é o líder do esquema lá pra chegar o Gadrilis com aquela voz de velha e falar tem que ver que rachadinha não é roubo né Gadrilis morra do Gadrilis entendeu? a elite do governo da Dilma e do Lula faz parte do governo Bolsonaro Fernando Bezerra, ministro da Dilma canso de falar aqui Ciro Nogueira, Arthur Lira meu irmão, nesse país aqui é só bandidagem é só bandidagem e ele sabe o seguinte e aí Bolsonaro sabe o seguinte assim que ele sair do poder ele vai pra cadeia porque não tem como esconder as coisas dele e ele não pavimentou o judiciário de blindagens como o PT fez ele sabe que ele saindo da cadeira presidencial é cadeia então qual é a última cartada que sobrou? o exército na rua o exército na rua então quando o Jair Bolsonaro dessa cartada aí você pode esperar bicho, o dólar indo pra 7 reais o país indo completamente ao caos nós sendo isolados o país sendo isolado no cenário internacional todas as organizações de comércio fechando o comércio com o Brasil se ele der essa cartada, meu irmão acabou acabou e se ele der a cartada do exército na rua é pra uma coisa só não é pra livrar o Brasil de corrupção não porque Jair Bolsonaro é o retrato da corrupção junto com Lula tá? você precisa entender isso é pra perseguir é pra matar opositores é pra censurar quem falar contra o mito é pra fazer com que a quadrilha dele se tornem aí os Hugo Chaves os Fidel Castro do Brasil é isso é isso sem meias palavras e aí você pega o voto impresso o voto impresso ele é um direito do cidadão brasileiro de poder auditar e verificar se o seu voto foi computado de maneira correta isso é um direito do cidadão certo? agora o que que o mito vai fazer? ele vai pegar uma pauta que é justa e vai pervertê-la pros seus propósitos qual é o propósito final do mito? é colocar algo exército na rua é ser o Hugo Chaves brasileiro certo? a pauta que era virtuosa se torna então uma pauta pervertida na mão de Bolsonaro porque independente do que aconteça ele vai questionar os resultados porque ele sabe que ele não pode perder a presidência da república ele não pode perder a cadeira da presidência da república porque senão ele vai direto pra cadeia direto pra cadeia certo? essas 530 mil mortes 530 mil brasileiros que morreram pelo menos uns 100 mil o sangue de 100 mil brasileiros está na mão do mito diretamente da mão do mito que incentivou as pessoas a serem irresponsáveis que desacreditou vacinas estava fazendo a mesma coisa aí há pouco tempo atrás que fez todo tipo de putaria que você pode imaginar e os idiotas não conseguem ver isso aí chega o mito e fala assim tá ok? eu declaro aqui que eu tenho provas provas com a porra da linguinha preta provas provas da fraude das urnas certo o mito mostra aí a porra das provas pra todo mundo ver nós temos o direito de saber nós do povo brasileiro temos o direito de que você mostra essas provas das urnas fraudadas mostrou porra nenhuma não mostrou porra nenhuma e o gado continua e meu presidente se cevando os mamilos tem que ser altamente cevados eles tem que ser altamente esfregados para falar meu presidente ele não mostra porra nenhuma porque esse discurso ele não serve para o lado jurídico ele serve só pra manter a militância idólatra deste cretino deste vagabundo atiçada para um golpe militar só serve para isso certo? só serve para preparar a sua gadolândia o que interessa é a cartada final transformar Jair Bolsonaro num Hugo Chaves brasileiro ele é o Messias que vai nos salvar de toda a corrupção um dos caras mais canalhas corruptos os cretinos o anjo da guarda do PT o outro lado da moeda do PT o outro lado da tesoura do PT então é por isso meus amigos que o impeachment deste vagabundo ele é absolutamente fundamental é a única coisa que vai impedir que vai enfraquecer o mito dar essa cartada final porque se chegar no segundo turno Lula for eleito ele vai se nutrir do sentimento de injustiça de impotência do povo brasileiro para dar essa cartada de colocar o exército na rua ponto final isso é urgente por isso o impeachment deste canalha tem que acontecer imediatamente até para que nós possamos pavimentar uma opção à direita porque isso isso que Jair Bolsonaro é não é ser de direita cara não é a primeira promessa de campanha dele ele descobriu a primeira promessa de campanha que ele descumpriu imediatamente foi eu vou acabar com a reeleição isso ele descumpriu imediatamente só com o processo de impeachment só com este cara caindo com este cara indo para a cadeia é possível pavimentar uma opção à direita de verdade porque este cara não é conservador bicho o que este cara tem de conservador nada nada absolutamente nada ele se vale do discurso cristão que ele faz um pastiche que ele é o servo do cão o servo do diabo para enganar trouxa para enganar palhaço ele é um cara absolutamente corrupto junto com a sua família que blindam corruptos para estarem junto com ele em uma pavimentação de um golpe para conseguir o poder total no país tu acha que ele consegue isso sem Ricardo Barros que ele consegue isso sem Fernando Bezerra que ele consegue isso sem Roberto Jefferson que ele consegue isso sem os maiores bandidos que esse país aqui já viu tu acha tu acha então este maldito este bandido ele jogou todas as nossas pautas conservadoras no lixo todas elas ele jogou no lixo nós não podemos trocar uma quadrilha por outra uma quadrilha apertista por outra bolsonarista certo eu sei que os meus vídeos estão ficando chatos eles estão ficando cansativos repetitivos mas é absolutamente urgente que nós possamos destruir essa idolatria no nosso país o povo não pode ser burro assim o povo não pode ser tapado assim não é possível isso mais continuar se o Haddad estivesse na presidência da república e tivesse feito 1% do que Jair Bolsonaro fez tivesse sancionado 1% das leis que Bolsonaro sancionou o povo estava revoltado na rua como é que pode um negócio desse o dólar 5,20 você vai comprar gasolina tá 6 reais você vai num supermercado o poder de compra principalmente dos mais pobres virou pó pó com 100 reais com 200 reais com 300 reais você não compra nada 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 e este vagabundo vai lá e vai aumentar o bolsa esmola pra dar um dinheiro que tá virando pó então é fundamental é fundamental fazer com que este cara caia que ele sofra um impeachment até pra que nós possamos resgatar a credibilidade das pautas conservadoras que este vagabundo jogou na lama que este vagabundo jogou no chão e depois cagou em cima é isso então eu poderia tá falando lá do bebê do papai do fenômeno do tiktok de não sei quem de falar fazer um sei lá um título aqui sensacionalista pra falar de alguma rede social fulano de tal morreu e não sei das quantas não cara só existe uma prioridade agora tirar tirar este vagabundo este estelionatário eleitoral da cadeira da presidência da república através da legalidade constitucional brasileira através de um impeachment e que ele vá pra cadeia depois é só isso que pode nos salvar porque eu estou dizendo pra vocês é urgente nós estamos na iminência deste cretino que está comprando não só as forças policiais fez lá um minha casa minha vida pra policiais está comprando as forças policiais está comprando o exército dar um golpe de estado um autogolpe nos moldes de Hugo Chaves Getúlio Varga e todo o fascínora canalha ditador nós estamos na iminência disso se você não me ajudar a acordar este povo acabou pra esse país cara acabou pra esse país nós não podemos ficar entre a cruz e a espada nós não podemos ficar entre um bandido como Lula e um bandido como Bolsonaro é isso que você precisa entender e tem que ser já o povo tem que acordar já muito bem verifique a inscrição no canal verifique o gostinha verifique o chininho isso é muito importante é realmente muito importante depois eu falo porque o meu canal está em Shadowban aqui no Youtube né você já deve ter percebido também e participem do empresários digitais tá é muito importante e essa oportunidade vai se fechar logo não vai ter mais tá bom então agarre com as duas mãos vamos agarrar a chance que nós temos agora a chance que nós temos que nós temos que nós temos que nós temos E aí